Olá meu amigo, tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre a escala cromática do Bombardino O Bombardino é um instrumento de pistos Os instrumentos de pistos são três pistos E assim como o trompete e a tuba As combinações desses pistos quando você aperta São as mesmas O que vai mudar é que o trompete é um instrumento transpositor Então os nomes das notas serão diferentes Mas os sons serão os mesmos O trompete, tuba e Bombardino Beleza? Esse Bombardino é um Bombardino em si bemol Eu leio ele na clave de fá É importante falar isso E vamos começar Quais são as sete posições As sete combinações Para você apertar os pistos para fazer as notas musicais Você tem a primeira posição Ou a primeira combinação Que é sem apertar nada Que você, por exemplo, tem a nota si bemol Grave A nota fá E a nota si bemol aguda E assim vai toda a série harmônica desse bemol Você tem a segunda combinação Ou a segunda posição Vamos falar daqui para frente de posições A segunda posição Que é apertando somente o pisto 2 Esta é a segunda posição Aqui você tem a nota lá, por exemplo A nota mi A nota dó sustenido A terceira posição É quando você aperta o primeiro pisto E aqui você tem as notas mi bemol Lá bemol Dó E a sequência da série harmônica A quarta posição É quando você aperta o terceiro pisto Ou a combinação do um e os dois juntos É o mesmo som Aqui você tem Na quarta posição Você tem as notas ré Sol Si Ok? A quinta posição É quando você tem combinado Apertando O terceiro pisto E o segundo pisto Aqui você tem a nota ré bemol Sol bemol E assim vai A combinação Do primeiro Com o terceiro pisto É a sexta posição E aqui você tem a nota dó A nota fá também Ok? A última combinação É a combinação Onde você aperta todos os pistos E aqui você tem a nota fá sustenido Por exemplo Aqui embaixo na descrição Você vai ter um link Que vai te levar para o nosso blog Certo? O blog do CC Musical E lá vai ter um quadro Demonstrando Todas as notas Nas sete posições Todas as notas possíveis Nas sete posições Do Bombardino Se você gostou dessa videoaula Clique em gostei Dá o seu joinha Compartilhe esse vídeo para os seus amigos Faça o seu comentário Quero divulgar também Que esta aula Faz parte do curso Do mini curso online De Bombardino O mini curso online De Bombardino Tem aqui embaixo na descrição Também o link Para você adquirir esse curso Tem uma sequência didática Uma sequência de aulas São 15 aulas Mais de 20 vídeos Para você aprender Bombardino Sem você se deslocar da sua casa Para ter uma escola de música Para aprender Esse curso será seu De modo vitalício É um curso pré-iniciante Para ter uma escola de música